Por toda a cidade Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo Meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas Mas tô por aí 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 Você vai me fazer sobre ele Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me fazer sofrer Como você pode me dar o seu amor Como você pode me dar o seu amor Eu sigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Eu sinto a falta dos seus beijos Eu sinto a falta dos seus beijos Eu sinto a falta dos seus beijos Não sei o que é que eu faço Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Esse amor vampiro Esse amor vampiro Está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Quando eu chego em casa Com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode Por a mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim Todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela Que assisto sem querer Com paciência Antes de dormir Entrei no meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou Tairanã Domestika Eu muito que te agradecer Domestika O Brasil inteiro ama você Domestika Eu muito que te agradecer Domestika O Brasil inteiro ama você Antes de dormir Entrei no meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Foi ela que brigou Para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou Tairanã Domestika Eu muito que te agradecer Domestika O Brasil inteiro ama você Domestika Domestika Eu muito que te agradecer Domestika O Brasil inteiro ama você Domestika 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 Madrugada Vazia Rolos Vazia Néstica Vazia 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 Que você Vazia 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 Quero um beijo seu, bem sentir meu calor, venha morar comigo, paga o preço que for, ai ai amor, paga o preço que for, ai ai amor, paga o preço que for. Madrugada, vazia, rolo na cama tão fria, o meu corpo quer o seu calor, quero sentir teu sabor, Quero um beijo seu, bem sentir meu calor, venha morar comigo, paga o preço que for. Quero um beijo seu, bem sentir meu calor, venha morar comigo, paga o preço que for. Madrugada, e eu tão sozinho, vem amor, me dá teu carinho, quero um beijo seu, vem sentir meu calor, venha morar comigo, paga o preço que for. Quero um beijo seu, bem sentir meu calor, venha morar comigo, paga o preço que for, ai ai amor, paga o preço que for, ai ai amor, paga o preço que for. Ela é casada e eu também sou, estamos vivendo um caso proibido, por falta de amor engano minha esposa, pelo mesmo motivo ela trai o marido. Ela busca em mim o que não acha nele, eu encontro nela uma nova emoção, antes eu fazia apenas amor, agora fazemos amor e paixão. O marido dela vai engano, quando encontrar sua casa vazia, a minha mulher vai se revoltar, vai queimar o álbum de fotografia, mesmo que o mundo vire contra nós. Vamos encarar, se preciso for, vou torcer pra ela encontrar outro alguém, e ele que se vire e arrume outro amor. Eu tenho com ela o que não tive antes, agora me sinto muito mais amado. Confesso que achei a felicidade, por essa mulher estou apaixonada, eu arrisco a vida por causa dela, não posso conter a força da paixão. Esse amor pra mim foi como uma flecha, que acertou em cheio o meu coração. O marido dela vai engano, quando encontrar sua casa vazia, a minha mulher vai se revoltar, vai queimar o álbum de fotografia, mesmo que o mundo vire contra nós. Vamos encarar, se preciso for, vou torcer pra ela encontrar outro alguém, e ele que se vire e arrume outro amor. Numa simples novela, entre eu e ela, olha o que aconteceu. É você quem eu amo, é seu nome que eu chamo, em noites fria e solidão. Eu vivo por viver, eu não sei entender, essa é a nossa paixão. Primavera, primavera, verão, e o meu coração, só chama por ela. Entre beijos e abraços, me entrega o cansaço, dá o seu amor. O seu corpo suado, seus beijos molhados, que me conquistou. Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela. É paixão que não tem mais fim, é amor de novela. Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela. É paixão que não tem mais fim, é amor de novela. Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela. Numa simples novela, entre eu e ela, olha o que aconteceu. Na cena principal, ela era a atriz, e o ator sou eu. É você quem eu amo, é seu nome que eu chamo, em noites frias, solidão. Eu vivo por viver, eu não sei entender, essa é a nossa paixão. Primavera, primavera, verão, e o meu coração, só chama por ela. Entre beijos e abraços, me entrega o cansaço, dá o seu amor. O seu corpo molhado, seus beijos suado, e me conquistou. Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela. É paixão que não tem mais fim, é amor de novela. Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela. É paixão que não tem mais fim, é amor de novela. Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela. E a hora que quiser, não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais, mulher. Quando estás com fome de amor, você me chama, correndo eu vou. Depois que essa satisfeita, do seu lado não mais me aceita. Sou um boneco preso em sua vida, e você usa, abusa e brinca. Fui humilhado pelos meus amigos, trocaram meu nome pra mexer comigo. Minha família todos protestam, dizem que eu não presto, que eu sou lixo. Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer. Hoje eu estou no beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você. Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser. Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais, mulher. Quando estás com fome de amor, você me chama, correndo eu vou. Depois que essa satisfeita, do seu lado não mais me aceita. Sou um boneco preso em sua vida, e você usa, abusa e brinca. Fui humilhado pelos meus amigos, trocaram meu nome pra mexer comigo. Minha família todos protestam, dizem que eu não presto, que eu sou lixo. Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer. Hoje eu estou no beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você. Perdoe meu grande amor, mais uma vez eu estou aqui. Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver. Desculpe se outra vez você me encontra amargurado. Estou apaixonado e revoltado por você. Vieram me contar que aquele homem maldito, te bate todo dia, te humilha e faz sofrer. Será que ele não sabe que esse corpo tem o dono? O dono dele é eu, vim apanhar por você. Eu não sei se você lembra do que eu disse aquele dia. E você foi com ele, me deixou aqui sozinho. E apesar de tudo eu estaria esperando, para tirar a pedra que ele pôs no seu caminho. Da boca que ele bate quantas vezes já bechei, do corpo que ele surra quantas vezes fiz amor. Na terra que nasci o homem é homem de verdade, quem bate em mulher é um covarde traidor. Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez, mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor. Eu não sei se estou errado e não vou consertar o mundo. Mas acho vagabundo o homem que bate em mulher. Eu não sei quantas vezes eu fui traído nessa vida, mas ela tem o direito de escolher o que quiser. Da boca que ele bate quantas vezes já bechei, do corpo que ele surra quantas vezes fiz amor. Na terra que nasci o homem é homem de verdade, quem bate em mulher é um covarde traidor. Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez, mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor. Tairone quero saber de você, se você conseguiu esquecer, sua paixão proibida. Taurone está com ele, se você conseguiu esquecer, sua paixão proibida. Taurone, eu sei que a vida é sua, mas amanhecer na rua não vai ajudar em nada. Taurone estou no beco sem saída, estou com raiva na vida, a mão da pessoa é rata. Por isso eu quero beber, por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer com o coração em brasa Se alguém te perguntar por que estou embriagado Diga que é porque eu amo e não sou amado Tairone, quero saber de você, se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Se exito, não fale dessa mulher, porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tairone, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua não vai ajudar em nada Se exito, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida, amando a pessoa errada Por isso eu quero beber, por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer com o coração em brasa Se alguém te perguntar por que estou embriagado Diga que é porque eu amo e não sou amado Mandida, que nesse mundo nunca teve uma bandida E nem senti o gosto de uma despedida Pois foi assim que comigo aconteceu Bandida, a meu mulher dediquei falsos carinhos Talvez por isso hoje me encontro tão sozinho Tantas mulheres só a ti eu entreguei Bandida, você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse meu amor, seja bem-vindo Me fez feliz, me fez chorar e foi embora Bandida, me conte agora o que é que eu faço sem você Me mostra o jeito pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito pra você agora chorar Bandida, você que eu amo e é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Você é a velha que roubou o mel da flor Bandida, te amo tanto e me desce esse castigo Você é o canalha e eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida, você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse meu amor, seja bem-vindo Me fez feliz, me fez chorar e foi embora Bandida, me conte agora o que é que eu faço sem você Me mostra o jeito pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito pra você agora chorar Bandida, você que eu amo e é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Você é a velha que roubou o mel da flor Bandida, te amo tanto e me desce esse castigo Você é o canalha e eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida Bandida, você é o canalha e eu fui tão confundido Bandida, você é o canalha e eu fui tão confundido Com a boca e eu fui tão confundido E aí 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 Música 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 Música